Bom dia pessoal, todos os olhos estão voltados para o nome dos cerca de 70 políticos denunciados ou que teriam se beneficiado dentro daquela operação Lava Jato, que é a história de propina da Petrobras envolvendo construtoras no Brasil. Nós vimos e lemos e assistimos empresários que foram presos pela Polícia Federal dentro dessa investigação porque pagavam propina ou recebiam propina para poder, mediante licitação da Petrobras. E nós conversamos com o Luiz Flávio Gomes, que é o presidente do Instituto Avante, e ele acredita que nas próximas semanas ou até janeiro o nome desses políticos que ainda não vieram à tona serão revelados. E segundo ele, não há outra alternativa que não seja a caçação. Só que esse julgamento tem que ser político e não judiciário, porque se for para o judiciário vai demorar demais. Muitos desses políticos foram reeleitos nas eleições agora de outubro e se for para o judiciário ele vai cumprir, eles vão cumprir o mandato e não serão punidos. Então o próprio Congresso deve caçá-los. O problema é cortar na própria carne. Segundo ele, só vai acontecer isso, os políticos só vão caçar os seus colegas se o povo for para as ruas. Mas será que o povo vai para as ruas? Ele acredita que se tiver indignação e se o povo se indignar com essa corrupção, o povo vai para as ruas, pressiona os políticos e aí esses políticos que foram eleitos serão caçados. Agora o que mais chamou atenção nessa entrevista do presidente do Instituto Avante é que ele classifica a forma de fazer política no Brasil como mafiosa, envolvendo empresários e políticos. E aí o que nós questionamos também, por que prefeitos, governadores e presidentes nunca são envolvidos nas denúncias e geralmente você tem muito mais o parlamento? Segundo eles, os deputados e os vereadores acabam deixando mais rastro dentro dessa questão da corrupção. Já os executivos, os representantes do executivo eles são mais espertos. Bom pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, se houve corrupção, os políticos têm que ser punidos, o Brasil precisa mudar. Nós temos uma história desde a colônia de que nós já fomos, começou-se a administrar um país mediante a corrupção, mas vai chegar uma hora que vai ter que acabar. Então eu acho que cada brasileiro deve sim se indignar em relação à corrupção na sua cidade, no seu estado e no seu país. Só assim nós conseguiríamos melhorar e termos acesso à educação, à saúde, ao transporte, mobilidade pública, já que o nosso dinheiro não vai para o bolso de poucos. E aí sim seria distribuído para todo brasileiro. É isso aí pessoal, eu volto amanhã com mais sobre política da região para vocês. Um abraço.